É tudo nosso! Alegrie, 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 alegrie! Vamos lá! Aí, comunidade! Marroca, minha super-vídeo, meu nosso! É esse! É esse! Alegrie, alegrie, alegrie! O sonho começou, é hora de lutar, Com a limites nós acreditar. Lá vem a minha vida, vem o seu coração! Vamos, vamos, vamos! O sonho começou, é hora de lutar, Com a limites nós acreditar. Alegrie, 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 alegrie! É esse coração, minha sequela, seu adorbeão! Esperta, esperta na doença, E o rio vai receber. Subir é a doença, Nessa terra sem igual. O sonho começou, é hora de lutar, Com a limites nós acharmos, E o povo ali no mundo de liberdade. Sinta o calor, E o povo acolhedor, E tem maria de felicidade. Perturem as mãos no chão, Estabem a pé de mercilão, Segredo de saber acordar, O que é? Seja livre pra voar, Felicidade! Felicidade! Ser raio da competição, Vem cantar o mundo inteiro, Com ação de celebração, Felicidade! 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 Ser raio da competição, Vem cantar o mundo inteiro, Com ação de celebração, No mar, O chão de gelado, Amigos ao lado, Felicidade! Forçando as telas, Navigadas, Guerreiros e planhas, Magia! Coríntios! Coríntios! Agora é aqui, O cheiro se desprezifica, Preparo em seu velho, Sorriso, Seu favor, Vista! É hoje o dia, Do mar, Sai do seu cheiro, Seu cheiro, Sai do seu valor! O sonho começou, É hora de mudar, Com a limite, Nossa, Ate, Dar, Atenção! 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 O sonho começou, o sonho começou, é hora de lutar, com a ilícita de acreditar. Valeu a minha ilha, ganha seu coração, minha cerveja batalhão, desperta, desperta a natureza e o rio a despedir. Brasil, o sonho começou, o sonho começou, o sonho absorbs a heshoshim, o sonho começou, é hora de lutar, com a ilícita de acreditar, Sinta o calor de um povo ao corredor Viveu a guia de felicidade Vermonha nas águas da paixão Que espalha até de vencidão Segredo de sangue é chorar Deus é libertador Felicidade Sem raiva da competição Vem cantar o povo inteiro No raço de celebração Felicidade Felicidade É o cenário da competição Vem cantar o povo inteiro No raço de celebração O mar, o chão de gelado Amigos ao lado Proibirão Gostando as gelas madrugadas Vermelos e praias Imagina Olímpico Agora é aqui Hoje eu se perdoe Descobre seu perdão Só que isso Seus Manovisar É hoje o dia O amor fez o jovem O sonho começou Já é hora de lutar Já é hora de mentir Mas acreditar Eu também Minha filha É o coração E aceita a chama O sonho começou O sonho começou Já é hora de lutar Já é hora de mentir Já é hora de mentir Eu também Minha filha É o coração E aceita a chama Da minha Descobre Descobre Amém. 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 Amém.